Caralho, Gilberto, ela vende conteúdo Olha só Muito rostosa essa filha da puta Ainda vende conteúdo Vai pro show do cabuloso Estigando todo mundo Brota com a tcheca, com a bunda Que o pai te deixa forte Senta, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, joga, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Anec X, a loja que veste famoso cabuloso Aê bonitão Alô Gilberto Gilberto Vasconcelo, homem do PA Muito rostosa essa filha da puta Ainda vende conteúdo Vai pro show do cabuloso Estigando todo mundo Brota com a tcheca, com a bunda Que o pai te deixa forte Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama Vai citar, forte, sobe, forte Joga xereca pros quebrador de cama E fechada é céu, tá ligado, né? Beca Suf, JF da Mídia Maga Produções Maga Produções É o espancador de útero, mulher Olha só Tava, tava muito doida, não sabia o que aconteceu Foi pros pancador de útero, moleque, você deu Agora quando me vê, muda até de calçada Não sai mais com homem mago, fico traumatizada Tá com a bunda toda roxa, com a pepeca toda inchada Só botada, só botada, só botada, só botada, só botada Só botada na pepeca da safada, só botada Só botada, só botada, vai Na pepeca da safada, só botada, só botada, só botada Só botada, só botada, só botada Na pepeca da safada, só botada Só botada, só botada, oi Na pepeca da safada, só botada, só botada Só botada, só botada, só botada Na pepeca da safada, só botada Só botada, só botada, oi Na pepeca da safada O músico é booso, vocês vão escutar até 2030 Respeita Olha só Gilberto Vasconcel, homem do piado Alô bonitão Maga Produções Tava, tava muito doida, não sabia o que aconteceu Foi com os pancador de útero, moleque, você deu Agora quando me vê, muda até de calçada Nossa, mas com o homem mago, fico traumatizada Taca a bunda, toda roncha, capeteca, toda enxada Só botada, só botada, só botada, só botada, só botada Só botada, só botada, só botada, só botada Só botada, só botada, foi na pepeca da safada FMZ, cabelizinho na voz, tá ligado, né mulher? Alô de uma galada, o páreo da harmonia Alô pernindo o corte, da avenida, boa sorte, tem que respeitar Morena bronzeada Atualmente ainda é um tabu muito grande, fala Trisal O que é Trisal, mulher? Troca de casal, vai! Olha só Caralho, Carol Peguei a visão A Kelly e a Clarice, elas não é sapatão Me falaram um bagulho doidão Que eu fiquei passando mal De primeiro eu fiquei assustado Mas depois eu entendi legal Que ela quer Trisal 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 Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco Ela quer Trisal 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 Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco A neck jeans, a loja que veste fogoso, cabuloso E a Kenya Imagina assim, três pessoas O que é Trisal, vida? Haha Caralho, Carol Peguei a visão A Kelly e a Clarice, ela não é sapatão Me falaram um bagulho doidão Que eu fiquei passando mal De primeiro eu fiquei assustado Mas depois eu entendi legal Que ela quer Trisal 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 Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco Ela quer Trisal 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 Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco Ela quer Trisal 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 Ela quer Trisal Com a mica dela, ela sarra xereca No cabuloso, ela senta no palco Alô, fechada, céu Tem que respeitar Beca Sufi O Dava vai ficar sentando em dois palco, não? Haha Boa Mane KK Alô Saulo Morena Bronzeada Imagina-se em Tris Pessoas Imagina-se em Tris Pessoas Liga na Maga Produções que é sucesso Formou os cabuloso na voz MCRB Gilberto Vasconcelo, homem do PR Olha só Só você ligar na Maga que nós faz acontecer Não sabe meu fundamento, puxa em meu proceder Só conhece pelo vulgo, não sabe da caminhada K, B, L, Z, tocando em todas as quebradas Gilberto tá produzindo, ela não quer mais parar Tropado cabuloso, bota nela pra sentar Senta sem parar Senta sem parar Senta, senta Bota a pepeca pra suar Senta sem parar Senta sem parar Senta, senta Bota a pepeca pra suar Vai Senta sem parar Senta sem parar Senta sem parar Oi Bota a pepeca pra suar Senta sem parar Senta sem parar Senta vai Bota a pepeca pra suar Acessa lá no Spotify MCRB KBLZ Só vocês ligar na maga que nós faz acontecer Não sabe meu fundamento, puxa em meu proceder Só conhece pelo vulvo, não sabe da caminhada Cabe eles ir tocando em todas as quebradas Gilberto tá produzindo, ela não quer mais parar Troca do cabuloso, bota nela pra sentar Senta sem parar, senta sem parar Senta vai, bota pepeca pra suar Senta sem parar, senta sem parar Senta, oi, bota pepeca pra suar Vai, senta sem parar, senta sem parar Senta sem parar, vai, bota pepeca pra suar Senta sem parar, senta sem parar Funil, bota pepeca pra suar Senta sem parar, senta sem parar Senta sem parar, bota pepeca pra suar Senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar Vai, bota pepeca pra suar Uma velha história tem que respeitar, é nóis A neck jeans, a loja que veste famoso cabuloso Aê, essa daqui vai tocar em todos os paredão do Rio Grande do Norte Tá ligado, Gilberto Vasconcelo, homem do P.A. Tá pensando em que, mulher? Olha só Ela se tá dizendo que ama, no outro dia ele se apaixona Que ela só pensa na minha anaconda Sou magrelo do tipo que arromba caralho Novinha faz a posição, que eu catuco no teu coração Fica de quarto, bota a mão no chão, que vai começar a penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Aê, já já, fala pra ela como é que é, cabuloso Alô, MCRB Tamo pelos acessos, mas não tô acessível Ela se tá dizendo que ama, no outro dia ela se apaixona Ela só pensa na minha anaconda Sou magrelo do tipo que arromba caralho Novinha faz a posição, que eu catuco no teu coração Fica de quarto, bota a mão no chão, que vai começar a penetração Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração Minha piroga socando direto Mão entrando e saindo no teu bucetão Penetra, penetração Penetra, penetração Minha piroga socando direto I just won't make you sweat Alô, menor da pop Ricardinho Lacoste, tá ligado I just won't make you sweat Pepiro da Deinha, tem que respeitar I just won't make you sweat Alô, Caio Henel, tá ligado I just won't make you sweat I just won't make you sweat O que é o que é o que é o que é?